Sai! Sai! Não! Não! Sai! Não! Deus! O seu tempo está se esgotando, Amparo. E logo, logo, nós vamos estar juntos no inferno. Não! Não! Você confessou todos os seus crimes por Rodrigo, menos o meu? Amparo, você pretende levar isso para o túmulo? Vai morrer sem falar para o Rodrigo que foi você que me matou e não a Marisol? Mesmo que ela seja absolvida, eu não vou limpar o nome dessa mulher. Eu quero que todo mundo continue duvidando dela. Amparo, você é uma infeliz. E logo vai estar se queimando nas chamas do inferno junto comigo. Não, filho! Não, filho! Não, filho! Não, filho! Mãe! 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 Calma! Calma! Por que você está gritando desse jeito? Meu filho! O Diego! Meu filho! O Diego! O Diego! Ele veio me buscar, meu filho! Ele veio me buscar! Não, não! Fica calma, mãe! Fica calma! Ele não pode ter vindo aqui! Ele já morreu! Ele está morto, mãe! Não, não! Calma! Ele está penando! Ele veio me buscar para me castigar, meu filho! Ele veio! Ele veio! Fica calma! Ele veio! Ele veio, meu filho! Ele veio! Fica calma, mãe! Por que o Diego viria aqui para te castigar? Mãe? Você também matou o Diego? Me deixa! Me deixa em paz! Mãe, eu estou falando com você, mãe! Me deixa, Rodrigo! Você matou o Diego, mãe! Me responde! Me responde, mãe! Você matou o Diego? Eu lembro! Eu não sei de nada! Do que você se lembra, mãe? De nada! De nada! Como de nada, mãe? Me fala! Se você confirmar que matou o Diego, o nome da Marisol vai ficar limpo para sempre! O que foi que você disse? Não! Eu não quero falar! Eu não sei de nada! Eu quero morrer! Mãe, você está calma, mãe! Eu quero morrer! Minha cabeça! Minha cabeça está doendo! Minha cabeça está doendo! Eu vou chamar o médico! Minha cabeça está doendo! Minha cabeça está doendo! Minha cabeça! Socorro! Socorro! Me ajude! Ai, ai, minha cabeça! Me ajude! Não! Vá embora! Vá embora! Vá embora! Vá embora! Vá embora! Vá embora! Minha mãe tava tendo... Ela foi... Mãe! Ela também não tá! Mas não é possível! Será que ela pulou a janela? Eu quero morrer! Eu não quero mais sofrer! Mãe, não se mexa! Fica calma! Eu não quero mais sentir essas dores! Eu quero morrer! Não, mãe! Já chamaram a polícia, os bombeiros e a equipe de salvamento! Doutora, o que eu posso fazer pra ajudar minha mãe? Você deve acalmá-la! Evitar que elas se alterem! Só assim teremos tempo pros bombeiros chegarem e entrarem em ação! Rodrigo, meu filho! Mãe, por favor! Mãe, não se mexa! Fica calma! Rodrigo! Eles vieram me buscar! Eles vão me levar pra escala! Não! 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 Marisol! Marisol! Oi, Gelatinho. Eu acabei de ver uma notícia na televisão. O que, Gelatinho? Ele estava falando sobre um famoso pintor, Rodrigo Lima do Vale, e da mãe dele. A Amparo morreu? Não! Pior! Estão falando que ela quer se jogar da janela de uma clínica onde ela está. Eu acho que a mulher é louca. Mãe, fica parada, mãe. Não se mexa. Por favor, não dê nenhum passo, mãe. Eu estou com medo, Rodrigo. Eu estou com medo. Me ajude. Não está me enrolando aqui. O que a gente vai fazer, Dr. Calma, Rodrigo, vai dar certo. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Você tem que salvar a minha mãe. Calma, calma. Procure manter a calma. Calma, faz alguma coisa, por favor. Por favor, por favor. Doutor Heitor, cadê o Rodrigo? Oi, Marisol. Meu amor, vai dar tudo certo. Calma, dona Oparo. Não se desespere. Não. Você é o Diego. Você veio me buscar. Não, você é o Basílio. O Rogério, não. O Leonardo. Não, você veio me buscar. Se afastem, se afastem. Me deixem em paz. O bombeiro está aqui para te ajudar, mãe. Pelo amor de Deus, salva a vida dela. Por favor, minha senhora. Me dê a sua mão. Calma, Oparo, calma. Calma, vai dar tudo certo. Você é o Diego. Você é o Diego. Sai daqui, se afaste. Dá licença, agência. Dá licença. Vamos dar um... Dá licença, dá licença. Mãe, 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 por que é, mãe? Mãe, mãe. Você é um forte, Rodrigo. Por que ela fez isso? Por que ela fez isso? Você tem que ser forte, Rodrigo. Não! Você tem que ser acalmado. Eu estou aqui. Eu estou aqui, Rodrigo. Eu estou aqui com você. Eu estou aqui com você. Eu estou aqui com você.